Um dia o meu pai estava a jogar, um dia o meu pai estava a jogar e havia, eles foram a uma loja. Outra vez? E eu estava lá, depois lá tinha umas barracas, tinha umas barracas, tínhamos aquelas com as portas verdes. Para, deixa estar, deixa estar, é engraçado. Olha, cuidado assim, acabamos em quatro. Mal, vou querer aqui cinquenta gás. Agora, silencio. Juntos, silencio. Juntos aqui, tem aqui muita gente. Oi, o que é cá em baixo? Um mais. Ainda uma arma. Eu voei um, cá dele. Matei. Foda-se, está um sem shields. Está um sem shields, aí. Brave, mata-a, sem shields. Já foi. Estou a cair. Traz-te em PJ. Vou só apanhar as armas dele. Aqui é quem quer. Aqui é quem quer. Aqui é quem quer. Sou eu. Não, ok. Calma. Olha, vamos ali ao edificio ground, aqui à direita. Ai, sniper. Sniper, vou mirar em mim. Ai, vocês vão aqui apanhar o dinheiro. Bora, bora juntos, bora juntos. Bora. Espera aí, desfaz. Não tem arma. Eu só tenho trinta munições. Olha lá em cima. Pois está. Pois está. Pois está. Não é na torre. É a mina. Calma, calma. Silencio. 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 Vamos para baixo. Bora. Cá. Já está aqui embaixo. Ao pé de mim. Não, tenho. Tenho, tenho, tenho. Tengo. Já foi. T-Tigo. Eu fico. Hora. O que é isso? Como é que eu consigo ver este gajo? Eu tentava ir dar com a pena gente. É que sabes o que é. O problema é que não aparece o nome. Estás a ver? Aqui não tem outro. Tem outro aqui. Está a cima. O gajo mata-nos aos três. É que eu não reparei o gajo. Minha dedo caçadeira. Tentei dar um... Eu cobrei da azul. Como é que o gajo não... Eu também tentei-lhe dar um... O gajo este também não está como os outros. Só te aviso. A mira dele também me seguiu um bocado ali. Não, não, não. Para mim. Ah, eu acho que não. Ele estava azul. Ele já estava a disparar. Texas, meio... É que eu estou com menos de quase 20 frames. Por causa da merda do vídeo que estou a carregar. O que é que ele quer? O que é que ele quer? O que é que tu lhe deses aí as indicações? No, não. O que é que ele já está com menos de 20 frames. Está com menos de 20 frames. Você está com menos de 20 frames. Estou a jogar com menos de 20 frames. Essa casa aí tem armas, onde eu vim Mandaram ver um loadout lá no airfield, na military base aquela Vou cair aqui no azul, mas na frente Tá tudo fechado ainda Eu vou aí Vejo aí meu Shop Vamos à Shop Malta, vamos à Shop Vamos, espera aí Façam só para ir mais 1000 ou isso E... em direção à Shop Sim, eu estou a dizer mais 1000 perto disso Já deve dar, não? Já dá Bora Shop, 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 Brave, bora Shop Marcha Valeu Tinha um Shilpa para ti Pega aqui Apanha, apanha. Então coloca. Carro. Ah. Era uma moto mas parecia com uma moto. Carro. E a outra carro. Tenho caixa de shields, vou dropar. Tem aqui um. Deve a gente tem? Mario é aqui. Eu levo este lado ao tolo. A IR, porque é que tem 30 munições da IR? Eu dou-te, toma. Eu só tenho 30 mesmo. Só 30? Não. Eu não sei, não estou a usar a IR. Eu já lhe apanha aqui. Ou não. Eu vou apanhar mais. Sim. O Broiva, anda para a frente. Para ver a gente. A IR. Estou a levar SMG e mesmo assim não vou assim. Muito rápido. LMG é mais lenta para correres. Não, SMG. Ah, SMG. Percebi LMG. Olha, vamos ali a Bahane primeiro. Para ver se tem alguma coisa. Vou levar o Milan. Vou levar aquele Milan do Battle Pass. Com um bocados dourados e assim. Vai, vou levar a B. Placa. Alcuma, não peguei ninguém para comprar um EV. No gasto de dinheiro está aqui. Texana, apanhei este dinheiro. Olhe aqui. Este. Alado. Não viste-te? Ela vai aqui agora a nossa caixinha. Comprou um. Aonde? Cá para baixo, meu. É só uma. É só uma. Calma. Tá ali uma. Comprarão ali uma. Caiu em cima de outra caixa para a paleta, meu. Já sei o que fazer, já sei o que fazer. Tens que subir daqui, olha aí. Tens aqui uma coisa. Uma zip. Ah, já presto. É uma satchel. A pila é muito risco. Ah, nem pedi, mas pronto. Olha o Banty está ali. Acho que foram eles que compraram... Compraram... FlowDot. Bora lá abaixo agora. Deixa-me só ver aqui a esta direita. Esta zona aqui está toda fechada. Tingo laranja. Qual é a volta? Onde é que estão as minhas armas? Olha a ver se as vejo, pá. Que é que desapareceu? Não, essas não são minhas. A SPR desapareceu. Eu gosto da Grau, eu gosto da Grau. Vamos embora. Ainda está aí a Grau? Não, já tenho eu que me ganhar. Ok, ok. Olha, vamos embora, vamos ao Laranja. Tenho uma boa. Bora. Vem aqui buscar-me. Caralho, eu nascemos sozinho. Não, é que sou lento. Meu boneco não sei porque anda a correr bem da lente. Não vais aos treinos. Mas é assim. Está pesado, está gordo. Tenho Vanda. Tenho um Vanda. Eu aterrar o helicóptero é a minha especialidade. Se estopam. Aterrar o helicóptero é PUM. A moca ainda fica logo estacionado. Está bom. Olha. Comprei em self. Vou-vos dropar o dinheiro em baixo. Onde é que está? Ah, temos aqui. Aterraste o L e não vieste a caixa. Estava cá em cima. Olha aí. Não tenho dinheiro. Mas é para eu comprar. Eu tropeei dinheiro, olha aí. Dinheiro e confortura. E compras o EV, soberano. O PJ é que falta comprar o self. É. Estou acabando a limpar isto. É que tem o gás. Vou comprar outro self. Ah, já não. Estou a disparar da torre ou para a torre? Não sei bem. PJ, compra. O que é? Compra self e guarda dinheiro. Já tenho. Aquilo é muito. Já tenho airsack e self. Divida o dinheiro por aí. Isso. Não quero todo. Pega no Ellie. Pega no Ellie. Pega no Ellie. Eu vou lá buscá-lo. Vamo para a frente. Andem. Eu vou ir para a frente. Eu sou o seu piloto. Aqui não cai a porcaria de um... Você na borda aqui. Olha o Ellie, venham. Para aqui. Para aqui no ponto azul. Quem é que falta? Para aqui no ponto azul. Eu sou com o nosso piloto e está no verde. Roda para aqui então. Para aqui para cima. Para o ponto azul. já enviado. Veja mais. Vai mais. ela está aqui dentro. Eu vou ficar só fora. Ou foi scintor... Você me avisou, não. Estranho, Estranho, Estranho Não, não é o rei bem, não é o rei bem. Olha ali, olha ali. A gente tá sem escuros. Já tá. Já tá, já subiu, já tá atrás. Ah, tá aí o bounty, tá aí, no verde. Tá no verde, bounty à vossa frente. Já, não, não, não tá cá. Olha. Tem self, tem self. Tem self, não. Olhe, pegaram no Ellie eles. Ah, não entrou. Ai porra. Onde é que esta snipada veio? Atravessou a parede. À esquerda, ai. Deixa eu vira. Deixa eu vira. Tem outro, tem outro. No verde. Estão indo indo. F***. Tem aqui, tem aqui um. Não sou, não sou, não sou. Não sou, não sou. Não, não tá casa. F***. Eu estou indo, tô indo. F***. 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 Marquei um coelho Já está marcado, está marcado Aí em cima não está... Na casa amarela Já ouvi, já ouvi Aí, à frente Brava, vá, mata-o Já foi Isso Ok, bem jogado A tua gota lhe dá bem, hein? Vou dizer que ele já tem Via lá, já vai com 5 Ligou o cheque Olha, venha o gajo, venha o gajo No CD aí, PJ Digo... O meu pai, quando jogava de comando, ele era bom. Só que depois quis comprar um teclado, agora eu já faço teclado aqui na caixa. Olha, vocês só podiam comprar. Não dá, dava para comprar os dois e um loadout para os dois. Deixa o dinheiro, deixa o dinheiro. Deixa o dinheiro todo. Deixa o dinheiro todo. Depois vamos apanhar as armas lá abaixo. Pois, eu já vou lá abaixo, não sei de onde tenho as minhas sequer. Vem cá, vem cá, olha. Não sei se são para aqui estas. Era aqui, o Texan, era aqui primeiro. É igual. Agora vais ter que correr, vamos ter que estar à tua espera. Tranquilo, vai lá, vai lá. Então venham, venham. Eu vou lá, eu vou lá. Está aqui uma caixa de missões. Eu não preciso, tenho tudo cheio. Eu não preciso, tenho tudo cheio. Olha, andam aqui à frente ou foi-se tu? Fio, fio. Vou partir. Ah, ok, ok. Vou tentar apanhar o meu gol, já leva aqui qualquer coisita. Uma bullfrog e um bagrau. Olha os gays do bounty. São três, são três ali. Está ali outro, eu vou esperar para eles. Ou se não é o time inteiro só está separado. Se não é? Olha, pessoal, loja, loja, compre a selfie. Compre a selfie e deixe o resto do dinheiro. Eu tenho selfie, eu tenho selfie, vou deixar aí o dinheiro. E aí o meu dinheiro O comando também já tem Para eu, por isso vou comprar um e-v Espera aí Já vem o gajo Mas tamo aí Olha carro, carro à direita Carro à direita Estão aí para lá Estão aí para um carro Estão aí para um carro Estão aí para a nossa frente Verde, verde Estão dois gajos a frente atrás Estão aí para cima no monumento também Já foi Já Juntou azul Onde é para aqui a minha mina não rebentou O carro passou por cima dela Ela não rebenta Está-se bem À direita, à direita, à direita Estão aí para o gajo à direita É, é, vá primeiro à direita Então aqui é um gajo à minha frente O gajo acho que foi lá para dentro Monumento, monumento O gajo está lá Está lá atrás Está-se bom, está-se bom Está lá em baixo Está lá em baixo Está lá em baixo Não, não, não tem janta ainda, acho eu Ele está aqui em baixo Não me apareço Deve estar no túnel Ele tem que sair agora cá por baixo Encórdia no muro É, se calhar Mas há outro buraco Aqui é uma saída É uma saída aqui à frente É Vamos rodar ali para a volta azul, ok? Está aqui, está aqui Anda para trás, anda para trás, Brave Está no buraco Está a vir, está a vir Está a sair no gajo Nas minhas costas Já foi Você vai morrer Está no? Está no? Porra Temos aqui o monstro antes Alguém tem que me vir Alguém tem máscara para ir lá dar a redire? Ah, não Eu tenho coisa Eu tenho Eu tenho Eu tenho self Eu tenho self Aguenta, aguenta Aguente aí Anda agora Anda agora Quer dizer, para aí É uma máscara Começou Venha, venha, venha Tenho que correr já Eu não tenho máscara Outra se foi ao milímetro Pessoal, pessoal Acho que é melhor rodar tudo à esquerda Bora, bora Toda à esquerda Aqui pelo muro Temos um gajo que anda aqui Um moço que lota no jeep Esquece, esquece Logo o melhor jogador Vocês precisam de coletes É o que eu tenho Tenho 6, tenho 6 Desculpe Eu tenho Eu tenho Cabrão saiu do buraco Isso estava em um buraco Não sabia onde é que estava a apertura Cuidado com aquela Aquela fast station Acho que não está lá ninguém Não Os ajudeços Os vão mais muito Eu acho que a esquerda não está Mas já vimos rodar mais à esquerda ainda, não? Sim, sim, sim Mas nós aqui temos o cobrado Reviver um aqui Reviver um aqui Eu acho que estão ali gajos Onde eu marquei a roxa Ali naquela casa Devem estar gajos campers Está aqui luda É Se estão Não vi ninguém ainda Está aqui uma mochila Tem Abanhem-na Vamos aguardar aqui Fiquem aí Fiquem aí nas entradas do muro Que eu vou ficar nesta Ok, ok, ok A gente está aqui no hangar No azul Eles estão a proteger a By station Estão aqui Quem é que está a disparar? Dois, dois, dois Agora somos nós e três times Vamos juntar agora Olha, vou largar a sniper Agora temos que ficar Agora temos que ficar Mesmo juntinhos Estou cá de baixo Agora temos que ficar juntinhos Olha aí Olha os gajos Pessoal, nós aqui sempre estamos bem Tem gente dentro Quem está lá Sim, tem gente em baixo Marca um só para já Não, não, mas tem mais que um Tem mais de que um JB, na esquerda Um down Tem mais, tem mais Passou um aqui O azul Olha, cá dentro Cá dentro tem uma bola É que está no calmo É que está no calmo É que está no calmo Tem gente Vou meter placas Estão a ver os pezinhos dele aqui Está aí os pezinhos dele aqui Ele entrou Está aí os pezinhos Tem ghost Falta o outro da coroa Não, não, está uma coroa Este aqui está sozinho Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Vamos, só falta alguém da coroa agora Vamos a ele Abasteçam-se É 4x1 Antes que ele faça o rev aos outros Espalho Já ouvi Passou para o outro lado Vem jogar Desta uen Ê Este era 4x1 Tinha que ser Não estava à espera Desta uen Foi porque rodámos tudo Se a gente não roda Fodimos Mas por acaso 100 ganhos de jogo Foi Não, o rapaz Botou que se fartou Olha ali 6 kills Eu nem sei quantas Eu passei a metade O tempo morto Com os gajos Botaram-me um copo Daquela maneira Ganhou o PJ Com 6 Com 7 Não, mas sim É mais o Dan Que conta Nem é muito as kills Deixa eu ver o Dan Mas eu passei Metade do meu tempo morto Lá naquele helicóptero Vocês mataram-lhe uma regma deles Bora, volta ao outro Estamos quentes GG, guys Boa Espera aí Vocês Vocês estão de planda Não